Futebol Jovem Pan. Oferecimento Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Unbet. Vai de Bob.com. É, agora é hora de futebol no clássico dos técnicos portugueses, Deu Palmeiras. Acompanhe com Pedro Marques. Uma noite perfeita para o Palmeiras. Com o estádio lotado, o Verdão sufocou o Corinthians e conquistou a vitória em um derby quente. Rafael Veiga e Danilo marcaram a favor do time da casa. Enquanto Roger Guedes, se utilizando da lei do ex, fez para o Corinthians. Com o resultado, o Palmeiras celebra uma marca importante. Venceu os três rivais, Santos, São Paulo e Corinthians em sequência. Algo inédito na história. Fazia mais de 20 anos que o Palestra não enfrentava os seus três rivais em sequência. Do outro lado, apesar da derrota, o Corinthians segue líder do grupo A da competição com 20 pontos. E tem a segunda melhor campanha do campeonato. A equipe do recém-chegado Vitor Pereira trabalha para a fase final do Paulistão. Bom, e ainda falando sobre o clássico aqui em São Paulo, esse clássico que fez tanto barulho, deu tanto que falar nesta quinta-feira. E a vitória do Palmeiras, uma vitória merecida. Agora, o destaque também para o futebol no fim de semana. A Jovem Pan vai continuar transmitindo outros esportes, outras informações. E a gente tem aqui, falando sobre a agenda esportiva, no fim de semana. Nesse sábado, a Jovem Pan vai acompanhar a rodada do Campeonato Paulista. Tem Santo André em Inter de Limeira. A Ferroviária enfrenta o Mirassol. A Ponte Preta joga contra o Ituano. E o Santos, que está numa situação difícil, vai enfrentar o Água Santa. Já no domingo, temos aqui na lista o Palmeiras volta a campo contra o Bragantino. O Corinthians também volta a campo contra o Novo Horizontino. As duas equipes, desta vez, jogando fora de casa. A Jovem Pan vai acompanhar todos.